É Mr. People, o som do paredão A novinha Kika, a novinha senta Ela vai descendo, ela rouba a cena O paredão ligado na praia de Lucena O homem vai por baixo e a novinha senta Senta, ela senta, senta, ela senta O homem por baixo por cima ela aguenta Senta, ela senta, senta, ela senta O homem por baixo por cima ela arrebenta Olha se liga mulherado, hoje na praia de Lucena Tem uísque, catuabia, cerveja no esquema Eu vou ligar meu paredão, hoje vou dar virote Em cima da minha picape vou fazer um camarote Olha se liga mulherado, hoje na praia de Lucena Tem uísque, catuabia, cerveja no esquema Eu vou ligar meu paredão, hoje vou dar virote Em cima da minha picape vou fazer um camarote A novinha Kika, a novinha senta Ela vai descendo, ela rouba a cena O paredão ligado na praia de Lucena O homem vai por baixo e a novinha senta Senta, ela senta, senta, ela senta O homem por baixo por cima ela aguenta Senta, ela senta, senta, ela senta O homem por baixo por cima ela arrebenta Aham Mix Studio, gravando tudo É Mr. People, o som do paredão Ela é tão assanhadinha, até parece que ela é moça Quando vai dançar, não pode sentar com força Eu pro baixo, tu por cima vai fazendo gostosinho Devagar, devagarinho, devagar Devagarinho, devagar, devagarinho Todas as meninas põem a mão no joelhinho Devagar, devagarinho, devagar, devagarinho Vai descendo, vai descendo, vai descendo gostosinho Ela é tão assanhadinha, até parece que ela é moça Quando vai dançar, não pode sentar com força Eu pro baixo, tu por cima vai fazendo gostosinho Devagar, devagarinho, devagar Devagarinho, devagar, devagarinho Todas as meninas põem a mão no joelhinho Devagar, devagarinho, devagar, devagarinho Vai descendo, vai descendo, vai descendo gostosinho Yeah! Adriano Mixer, gravando tudo Daquele jeito Pace Diretamente de Harvard Diretamente de Harvard Vingar de leve roda Tudo junto e misturado aqui com meu parceiro Mr. People Tamo junto, moleque Foda lá no paledão aí É assim ó E tá golgada pesada com a novinha de eu Achando que é bruxinha E tamo boba que tá deslizando, caçando minha varinha Tá muito louca, tá muito embrasada querendo sentar na minha Senta na minha Ai meu parceiro Mr. People Como é o nome daquela mágica Pô? A vara que é draba Não, não, não lembrei, lembrei A vara que é raba Joga tabaca na vara Vai sentando na vassoura E tá bruxinha rabuda E tá raba e tá que voa Joga tabaca na vara Vai sentando na vassoura E tá bruxinha rabuda E tá raba e tá que voa Vai taca Vai taca Taca a raba na vassoura Vai rasta Vai rasta Rasta a rabeta que voa Vai taca Vai taca Taca a rabeta na vassoura Vai rasta Vai rasta E tá raba e tá que voa Hoje não tem misturado, é o parceiro Mr. People É nóis Tôzinho 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 Fica com cada pesada com a novinha de eu Achando que é bruxinha Eita é uma boba que tá deslizando Caçando minha varinha Tá muito louca Tá muito embrasada Querendo sentar na minha Sentar na minha Bibi Aí meu parceiro Mr. People Comando daquela mágica Pô Aba que daba Não, 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 lembrei, lembrei Assim ó A vara quer raba Joga tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bichinha rabuda Eita rabeta que voa Joga tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bichinha rabuda Eita rabeta que voa Eita bichinha rabuda Eita rabeta que voa 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 É Mr. Pinto, quem fez o do batidão Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro Paredão porra verde, daquele jeito Isso Mansão, Mansão Pinto É o mesmo, divulgação de Caruaru Nós bota elas pra mamar, nós é rindo uma gatoca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Ai vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Ai vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aê E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro Aham Tá valendo? Pode aumentar o volume? Então vai Alô meu parceiro Bruno Paredão do burra verde Daquele jeito, gente misturado com o piste pipoque Sábado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, colega e também chama as irmã E hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia liguei um paredão Aumentei o volume, mandei um batidão E só pra dar o clima, as mina foram no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Aham, aham Alô parceiro Milso Mansão Beat Alô galera do Rio Grande do Norte É o som do paredão Sábado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, colega e também chama as irmã E hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia liguei um paredão Aumentei o volume, mandei um batidão Só pra dar um fim, mas as mina foram no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Todas novinha botando a mão assim, vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão O som no paredão Daquele jeito, Adriano Mixer, gravando tudo Juno JP no Beach, Bass Aham, aham, aham Yeah! Aham, aham, aham Yeah! Aham, 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 aham MC people O som do paredão O paredão romântico que você inspira Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui Aham, aham, aham O batidão romântico É Mr. People O som do paredão Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui Aham, aham Paredão burra verde Milso Mansão Daquele jeito É Mr. People, o som do paredão Face Essa daqui é nova, eu quero ver mexendo Essa daqui é nova, eu quero ver mexendo E vai pra todas as meninas que vai travar com o bumbum E vai pra todas as meninas que vai travar com o bumbum Atenção todas as meninas que gostam de travar Vem com Mr. People, o som do paredão E travar, e travar, travar o bumbum no chão Travar, e travar ao som do meu paredão Travar, e travar, e travar o bumbum no chão Travar, e travar ao som do meu paredão Travar, e travar, e travar o bumbum no chão Travar, e travar ao som do meu paredão Travar, e travar, e travar o bumbum no chão Travar e travar ao som do meu paredão Ela toma catuaba só pra dar uma relaxada Quique em cima, quique embaixo, depois dá uma travada Ela toma catuaba só pra dar uma relaxada E quique em cima, quique embaixo, depois dá uma travada Vem Travar, travar, travar o bumbum no chão Travar, travar ao som do meu paredão Travar, travar, travar o bumbum no chão Travar, travar ao som do meu paredão Travar, travar, travar o bumbum no chão Travar, travar ao som do meu paredão Travar, travar, travar o bumbum no chão Travar, travar ao som do meu paredão É Mr. People, o som do paredão Juno JP no beat, Adriano Mixer Yeah, diretamente do México É Mr. People, o som do paredão Loco na de catuaba, vira, vira, guela abaixo Loco na de catuaba, vira, vira, guela abaixo Joga a raba, joga a raba, joga a raba pra cima e pra baixo Joga a raba, joga a raba, joga a raba pra cima e pra baixo Vem! Cada sentada que ela dá, parece rajada de ponto cinquenta Cada sentada que ela dá, parece rajada de ponto cinquenta Vai que ela aguenta, vai que ela aguenta Vai que ela aguenta, vai que ela aguenta É só cadão concentrado na pepeca da foguenta Vai que ela aguenta, vai que ela aguenta, vai que ela aguenta É só cadão concentrado na pepeca da foguenta Vai que ela aguenta, vai que ela aguenta, vai que ela aguenta É só cadão concentrado na pepeca da foguenta Aham, paredão burra verde Mil sumação Black CDs Aham, daquele jeito Loco nada e catuaba, vira vira guela baixo Loco nada e catuaba, vira vira guela baixo Aham, aham Joga a raba, joga a raba, joga a raba pra cima e pra baixo Joga a raba, joga a raba, joga a raba pra cima e pra baixo Joga a raba, joga a raba, joga a raba pra cima e pra baixo Joga a raba, joga a raba, joga a raba pra cima e pra baixo Cada sentada que ela dá, parece rajada de ponto cinquenta Cada sentada que ela dá, parece rajada de ponto cinquenta Vai que ela aguenta, vai que ela aguenta, vai que ela aguenta É só cadão concentrado na pepeca da foguenta Vai que ela aguenta, vai que ela aguenta, vai que ela aguenta É só cada um concentrado na pepeca da fogueta Vai que ela aguenta, vai que ela aguenta, vai que ela aguenta É só cada um concentrado na pepeca da fogueta Aham, adendo mix em Juno JP no beat Daquele jeito Aham, aham É Mr. People O som do paredão Na sexta-feira é mais ou menos assim Nós chegamos na novinha, a novinha chega em mim Agora eu posso porque eu virei padrão Novinha quando eu mando você desce até o chão E ela desce até o chão É desse jeito que o bonde tá Não precisa ir até ela, sei que ela vai chegar Agora eu posso porque eu virei padrão E quando eu mandar As novinha vai no chão, chão, chão E as novinha vai no chão, chão E as novinha vai no chão, 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 chão A novinha vai no chão, 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 chão O cara do paredão chegou, hein É Mr. People E vem mexer a rabiola no calor desse verão Sobe e desce a rabiola ao som do meu paredão Novinha já tá doidona com a latinha na mão Mostrando tua marquinha, tá pirando o galerão Com a rabiola sobe, com a rabiola desce As novinhas na favela com a rabiola sobe e desce Com a rabiola sobe, com a rabiola desce As novinhas na favela com a rabiola sobe e desce As novinhas enlouquecem quando soltam o batidão Quer mexer a rabiola em cima do paredão As novinhas enlouquecem quando soltam o batidão Quer mexer a rabiola em cima do paredão Black CDs, load CDs, daquele jeito Com a rabiola sobe, com a rabiola desce As novinhas na favela com a rabiola sobe e desce Com a rabiola sobe, com a rabiola desce As novinhas na favela com a rabiola sobe e desce E vem mexer a rabiola no calor desse verão Sobe e desce a rabiola ao som do meu paredão Novinhas já tá doidona com a latinha na mão Mostrando tua marquinha tá pirando o galerão Com a rabiola sobe, com a rabiola desce As novinhas na favela com a rabiola sobe e desce Com a rabiola sobe, com a rabiola desce As novinhas na favela com a rabiola sobe e desce Junho JP no beat As novinhas enlouquecem quando eu solto o batidão Quer mexer a rabiola em cima do paredão As novinhas enlouquecem quando eu solto o batidão Quer mexer a rabiola em cima do paredão Com a rabiola sobe, com a rabiola desce As novinhas na favela com a rabiola sobe e desce Com a rabiola sobe, com a rabiola desce As novinhas na favela com a rabiola sobe e desce O som do paredão É Biste Pipo A porrada é mais forte Essa é mais um, hein Cada hit, uma piada Oh mulher minha, tem que me agradar Tem que me amar, tem que sentar Oh mulher minha, tem que me agradar Tem que me agradar, tem que me agradar Tem que me amar, tem que sentar Se prepara mulher Vai desliza, respira, agacha e senta E vai desliza, respira, agacha e senta, 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 senta E vai desliza, respira, agacha e senta E vai desliza, respira, agacha e senta, 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 senta Vai, desliza, respira, agacha e senta E vai, desliza, respira, agacha e senta E vai, desliza, respira, agacha e senta E vai, desliza, respira, agacha e senta, 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 senta E aí, tio Pimpo, tem que agradar, né não? Vai, segurão Demorou, é nóis! Oh mulher minha, tem que me agradar, tem que me amar, tem que sentar Oh mulher minha, tem que me agradar, tem que me amar, tem que sentar Se prepara mulher Vai, desliza, respira, agacha e senta E vai, desliza, respira, agacha e senta, 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 senta E vai, desliza, respira, agacha e senta E vai, desliza, respira, agacha e senta, 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 senta E o Will Will pega firme, ele que te arrebenta O Pipo pega firme, ele que te arrebenta Vitor Falcão pega firme, ele que te arrebenta Senta, 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 senta E aí meu parceiro Túlio Forte Gás Realce a academia Lava jato do gordo, hein Alô paredões de todo o meu Brasil Dá um pre aí que eu voltei, garotinho Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Ela vai dar Vai dar PT, vai dar Ela vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Ela vai dar Vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Vem que vem! Uou! Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Ela vai dar Vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Ela vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Ela vai dar Vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Ela vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Anota a placa que eu tô passando, hein DJ Pipo O som do seu paredão Estúdio Mixer Gravando em digital, papai É Mr. Pipo O som do paredão Quando eu te vi no baile o sonho começou Meu coração quase parou E eu novamente te chamei pra conversar, pois viver sem você não dá Foi de baile em baile que te encontrei, por ti logo me apaixonei Mas o destino me deixou na solidão, preciso do seu coração Eu ainda estou sozinho, precisando de carinho Precisava mesmo te encontrar pra dizer, amor, ainda te amo Pensei que fosse um sonho, amor, ainda te amo Desculpe, mas não me engano, aquele bilhete que você deixou Relembrando o nosso amor Eu guardo até hoje no meu coração, aquela noite que passou Agora só me resta uma solução, conquistar seu coração E juntos novamente vamos viajar, revivendo essa paixão Eu ainda estou sozinho, precisando de carinho Precisava mesmo te encontrar pra dizer, amor, ainda te amo Pensei que fosse um sonho, amor, ainda te amo Desculpe, mas não me engano, amor, ainda te amo Pensei que fosse um sonho, amor, ainda te amo Desculpe, mas não me engano É Mr. People, livros de produções Daquele jeito, o batidão romântico Que você respeita Depois da dança do gás, vem a dança do fogão Eu quero ver essa danada descendo até o chão Esse sucesso é novo, é fácil de aprender Vem com o Mr. People que tu vai aprender Vem com o Mr. People que tu vai aprender E vai girando Gira o bumbum pra um lado Gira o bumbum pra um outro Aproveita a rebola embaixo Ai meu Deus, mas que gostoso Gira o bumbum pro lado Gira o bumbum pra um outro Aproveita a rebola embaixo Ai meu Deus, mas que gostoso Alô MC Japa, daquele jeito, vem que vem Esse é o som do Paredá Depois da dança do gás, vem a dança do fogão Eu quero ver essas danadas descendo até o chão Esse sucesso é novo, é fácil de aprender Vem com o Mr. Pippo que tu vai aprender Vem com o Mr. Pippo que tu vai aprender Vai, e vai, que vai girando Gira o bumbum pro lado, gira o bumbum pra outra Aproveita a rebola embaixo, ai meu Deus, mas que gostoso Gira o bumbum pro lado, gira o bumbum pra outra Aproveita a rebola embaixo, ai meu Deus, mas que gostoso Gira o bumbum pra outra, aproveita a rebola embaixo Ai meu Deus, mas que gostoso Gira o bumbum pro lado, gira o bumbum pra outra Aproveita a rebola embaixo, ai meu Deus, mas que gostoso Gira o bumbum pra um lado, gira o bumbum pra outra, aproveita a rebola embaixo Ai meu Deus, mas que gostoso, gira o bumbum pra um lado, gira o bumbum pra outra, aproveita a rebola embaixo Ai meu Deus, mas que gostoso, o sol do paredão Mr. People, daquele jeito Alô Adriano Mixes, gravando em digital, neguinho Vai segurando, vai segurando A sensação dos paredões chegou Gabunda no chão, gabunda no ar, gabunda na mesa, em qualquer lugar Pode ser no colo ou na cadeira, pode ser no mole ou na madeira Gabunda no chão, gabunda no mar, gabunda na mesa, em qualquer lugar Pode ser no colo ou na cadeira, pode ser no mole ou na madeira Mas ela gosta de sentar Ah, 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 ah Mas ela gosta de sentar Ah, 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 ah Ei meu irmão Para cacete Aumenta o paredão aí Já tá no último volume Então solta pra galera dançar Só se for agora Vai, 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 vai Aumenta o paredão Deixa o grave bater Deixa o médio soar Bota as cornetas pra gemer Testando essa coordenação agora eu quero ver Na sequência do solinho quero ver bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Na sequência do solinho quero ver bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Na sequência do solinho quero ver bumbum tremer Anota a placa que nós tá passando papai O nome dele é César MP3 Aumenta o paredão Deixa o grave bater Deixa o médio soar Bota as cornetas pra gemer Testando essa coordenação agora eu quero ver Na sequência do solinho quero ver bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Na sequência do solinho quero ver bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Na sequência do solinho quero ver bumbum tremer Bumbum tremer Estourou dos paredões Érica Pé Sal DJ Pibo Noção do paredão Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Na sequência do solinho quero ver bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum tremer Bumbum, bum, 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 bum também Na sequência do solinho eu quero ver Bumbu tremer Valeu DJ People! Tamo junto! É nóis princesa do batidão! Ô Maria, onde está é Maria? Vem com Mr. Pippo O rabetão, tão, vem com esse bundão, vem rabetão, tão, tão Eu tô choradão, vem rabetão, tão, mexe esse bundão, vem rabetão, tão, tão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vem, rabetão, tão, eu tô choradão, vem rabetão, tão, tão, mexe esse bundão, vem rabetão, tão, eu tô choradão, vem rabetão, tão, tão, eu tô ligadão Yeah, Adriano Mixer, gravando tudo, hein É Mr. Pippo O som do rabetão Vem rabetão, tão, eu tô choradão, vem rabetão, tão, tão, mexe esse bundão, vem rabetão, tão, mexe esse bundão, vem rabetão, tão, mexe esse bundão, vem rabetão, tão, tão, eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Vem rabetão, tão, eu tô choradão, vem rabetão, tão, tão, mexe esse bundão, vem rabetão, tão, eu tô choradão, vem rabetão, tão, tão, yeah Olha o solinho, dos paredões Vem, vem, vem o som do paredão Sandro Cedês, a burrada é mais forte É mais forte É Mr. People, o som do paredão Essa daqui é nova, é sucesso nas baladas É Guaraci, o nome da catuaba Essa daqui é nova, é sucesso nas baladas É Guaraci, o nome da catuaba Beba com moderação e vem curtir o batidão Que as novinha vai descer Com o bumbum no chão Vai até o chão e cai até o chão Pega a catuaba e vem curtir o pancadão E vai até o chão e cai até o chão E pega a catuaba e vem curtir o pancadão Se você quer, toma aí Mais pesada que o Faustão Juno J.P. no beat Adrian no mix Aquele jeito Essa daqui é nova, é sucesso nas baladas É Guaraci, o nome da catuaba Beba com moderação e vem curtir o batidão Se você quer, toma aí Se você quer, toma aí Mas não se esqueça desse nome É catuaba Guaraci Se você quer, toma aí Se você quer, toma aí Mas não se esqueça desse nome É catuaba Guaraci Catuaba Guaraci A catuaba do amor Renan Info, Shopping Terceirão Vicente Neto, ficou pesadelo papai Hit do verão Mr. People, o som do paredão E agora com ela, hein Diretamente do Rio de Janeiro MC Tandara A tartaruga e o papaléguas Se juntou com o pica-pau Pra fazer a nova dança Pra tocar no carnaval E a tartaruga e o papaléguas Se juntou com o pica-pau Pra fazer a nova dança Pra tocar no carnaval E a primeira dança Quem vai ensinar é a tartaruga Assim, ó Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho E a segunda dança Quem vai ensinar é o papaléguas Desce ligeirinho Desce ligeirinho Desce ligeirinho Com a mão no joelhinho E agora é o rei da malícia O pica-pau Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica E desce novinha mostrando a malícia Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica E desce novinha mostrando a malícia Ok! E pra cantar comigo ela, MC Dandara A tartaruga e o papaléguas se juntou com o pica-pau Pra fazer a nova dança, pra tocar no carnaval A tartaruga e o papaléguas se juntou com o pica-pau Pra fazer a nova dança, pra tocar no carnaval E a primeira dança que vai ensinar é a tartaruga E a segunda dança, quem vai ensinar é o papaléguas assim Desce ligeirinho, desce ligeirinho, desce ligeirinho Desce ligeirinho, desce ligeirinho Com a mão no joelhinho E agora é o rei da malícia, o pica-pau Pica, 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 pica Pica, 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 pica Desce novinha mostrando a malícia Pica, 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 pica Ô, tu desce novinha mostrando a malícia É a MC Landara diretamente do Rio de Janeiro ao som do batidão É a MC Landara diretamente do Rio de Janeiro